Então vamos lá para mais um update do Bitcoin que buscou a casa dos 16.600 dólares cirurgicamente, conforme eu previ no vídeo de ontem. Então vamos dar uma olhada aqui agora no que a gente pode esperar e fazer. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para eu apoiar, é extremamente importante. Se inscreve se você não está inscrito ainda, ative as notificações e participe também do grupo do Telegram, porque hoje de manhã não tive tempo para a gente subir o vídeo ainda. Eu avisei, galera, realizem aí essa região dos 16.600, é um ponto importante. Eu vou comentar aqui para vocês no vídeo de hoje o que eu vou fazer aqui agora. Meu trade foi fechado 100%, na verdade boa parte até ontem, porque eu estava sem poder acompanhar o mercado como eu gostaria. E vamos então olhar o que a gente pode fazer aqui agora nessa situação. O Bitcoin buscou a casa aqui dos 16.600 e pessoal, vamos baixar o tempo gráfico aqui agora. Eu vou mostrar para vocês porque, acredito que essa é uma região que vai ter resistência. A gente estava formando aqui potencialmente uma bandeira ontem aqui. Para mim, o Bitcoin já entregou aqui, acabou buscando aqui esse alvo dessa possível bandeira, que seria essa projeção aqui, tá pessoal? Basicamente a gente faz uma projeção assim para uma bandeira, então entregou aqui já isso aqui. Mas eu já tinha previsto os 16.600 por alguns motivos, a região lá de liquidez. Quem acompanhou o vídeo aqui eu mostrei que a região dos 16.600 tinha bastante liquidez para o Bitcoin buscar. E a gente está aqui nesse canal buscando liquidez, pessoal. Esse é o objetivo aqui, a forma que a gente vai estar sempre operando aqui o Bitcoin. É onde está a liquidez? Às vezes a gente tem que acordar todo dia e perguntar, onde está a liquidez, pessoal? Então, a liquidez foi buscada aqui agora, essa região, mas tem uma liquidez mais acima que eu vou mostrar para você, que a gente pode ver o Bitcoin buscando ainda. Mas é que agora, no curto prazo, eu estou acreditando que o Bitcoin vai ter uma retração e vou buscar novas entradas nas regiões que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então, a gente entregou esse alvo dessa bandeira e também fizemos aqui praticamente 100% dessa projeção Fibonacci aqui, né? Se a gente puxar desse fundo aqui, fizer uma projeçãozinha Fibonacci, a gente viu que a gente entregou aqui 100% dessa projeção, pessoal. Perfeitamente aí, tá? Muito bonito. Então, agora, galera, o que eu estou de olho aqui? Com o trade fechado, eu não estou shortando o Bitcoin, acabei não entrando na operação de short, deveria, tá? Poderia entrar aqui com certeza numa operaçãozinha de short, a gente pegou essa liquidez. Agora eu vou ficar avaliando aqui realmente numa região de Fibonacci, tá, pessoal? Então, eu vou estar de olho aqui na região de 13.2, que é esse topinho aqui agora, tá? Para começar a avaliar de buscar entradas, mas vou estar mais interessado mesmo nessa zona aqui, 16.150 dólares, tá? Nesse reteste, nesse possível reteste aqui dessa LTB, tá bom? A gente tem uma LTBzinha aqui agora, então eu acredito que a gente vai poder retestar essas regiões aqui, tá? E depois o Bitcoin, possivelmente, pode fazer esse pivô de alta aqui, tá? Então, só para adiantar para vocês, tá, pessoal? Não quer dizer que isso vai acontecer, não. Eu não sou aqui bola de cristal que vai adivinhar para onde o Bitcoin vai ir, nem nada disso. Eu estou só já montando alguns estudos aqui. Se a gente fizer potencialmente esse pivôzinho aqui que eu estou de olho, tá? Se a gente fizer esse pivô... Já vamos pensar, sonhar aqui com isso aqui, né? De novo, não estou falando que isso vai acontecer. Ainda tem muito tempo, muita coisa para acontecer, tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha... A meu desenho, que eu estou achando aqui agora a minha ferramenta de desenho que eu gosto de usar sempre. É, sumiu aqui, tá? Então, vou fazer o desenho na mão mesmo aqui. Então, esse pivôzinho de alta aqui, ó, que eu estou de olho para o Bitcoin, tá bom? Então, se a gente fizer esse pivô, seria essa projeção aqui. Já vamos fazer essa projeçãozinha, onde o Bitcoin poderia ir nesse possível pivô acontecendo, tá? Um pivô maior seria o Bitcoin ir para casa aqui dos 17.300 dólares aí, tá? Que é um ponto que a gente tem aqui liquidez no high block, tá, pessoal? Então, vou mostrar para vocês aqui sete dias. Olha só, a gente tem a liquidez aqui para o Bitcoin. Vou dar um zoom nessa região. Então, o Bitcoin poderia voltar a buscar essa casa aqui dos 17.200 para cima, tá? Então, 17.200 seria uma boa região para realizar aí, tá? Mas eu estou recomendando e recomendei aí quem está com longs abertos já realizar nessa região dos 16.600, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Agora, em cinco minutos, vai sair aqui alguns indicadores também macroeconômicos, tá? Infelizmente, não pude fazer o vídeo para vocês mais cedo. Vai sair aqui agora em pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então, se isso aqui sair muito baixo, pessoal, realmente pode ser um problema, tá? Que significa que a economia americana ainda está resiliente, tá? Um indicador extremamente importante aqui. Também vai ter hoje a ata aqui do Banco Central Americano às quatro horas da tarde. Então, aqui são indicadores importantes. Então, esse aqui do seguro-desemprego, em três minutos vai sair aqui, ó. Então, às 10.30, eu estou gravando esse vídeo aqui, são 10.26 nesse momento, tá? Então, vamos acompanhar aqui. Vai ser um dia provavelmente de volatilidade. Esse P500 continua dando uma subida. Isso aqui ajudou também o Bitcoin, né? A poder buscar essa liquidez, tá, galera? Mas, assim, essa região aqui agora, na minha opinião, ficar comprado aqui... A gente teve muita liquidação, né? Vamos pegar aqui muita venda liquidação também no mercado. Aqui, ó. A gente teve liquidações dos shorts aqui, tá? Bastante liquidação. Bastante, desculpa, compra-mercado. Confundi aqui. Compra-mercado. Tá? Então, é um ponto que a gente tem que avaliar, sim, de realizar. Está entrando aqui o certo suporte aqui, pessoal. Mas eu não estou botando muita fé aqui agora nessas regiões com book comprador aqui, tá? Então, eu vou aguardar um pouquinho mais, ter paciência e ver se Bitcoin pega a região de Fibonacci. Tá? Para buscar a região ali de 17.300 dólares, tá, galera? Então, assim, no curto prazo, o Bitcoin que eu tenho para vocês aqui é isso, tá? Eu estou esperando realmente buscar essas regiões Fibonacci. Eu acredito que aqui vai ser uma região de forte resistência, tá? Me surpreenderia bastante o Bitcoin já sair rompendo direto assim, tá bom? Mas aqui a gente pode ver, né, galera? Olha só aqui no TRD. Também dá para ver também o nosso long short rate aqui caindo, despencando aqui, tá? Vê se eu consigo desenhar aqui, eu tirei a ferramenta de desenho desse navegador. Então, está aqui o long short rate caindo com o open interest subindo muito forte, tá? Então, a gente tem mais liquidez sendo colocada acima aí para a gente buscar. Mas eu acho que nunca é uma boa ideia botar lucro no bolso aí e realizar a operação, tá bom? Vamos olhar aqui também, então, o curto prazo aqui no Highblock. E no final, vou comentar para vocês aqui como participar do grupo VIP, tá? Vou soltar um vídeo hoje também aí explicando como vai funcionar o grupo VIP, tá, pessoal? Vou migrar aí para o pessoal que está interessado, que está operando o mercado aqui. Vou montar um grupo VIP para a gente poder compartilhar ideias aí. Tem uma conversa mais direta ali, tá? Isso vai funcionar no Discord, tá? Mas eu vou olhar aqui, então, o curto prazo. O que a gente pode olhar aqui agora? Aqui, ó. A gente tem liquidez formando para o Bitcoin nessa região de 16 mil dólares aqui, tá? 15 mil e 900. Se eu puxar Fibonacci aqui... Deixa eu ver se é uma região que é interessante que o Bitcoin poderia voltar a buscar. Aqui, se eu puxar o Fibonacci nessa região... Vou puxar desse último fundo aqui, né? Seria a região aqui talvez de 618, né? Já seria um pouquinho complicado, né? Mas é possível o Bitcoin voltar para essa faixa aqui. Então, eu acho que é interessante sim a gente marcar isso aqui com uma região de buy zone, tá? Eu acho que é uma região que a gente pode tentar aqui fazer, então, um desenho. Eu não estou conseguindo desenhar aqui agora. Perdi as ferramentas meus... Ah, está aqui o retângulo. Então, a gente vai botar isso aqui com uma região, na minha opinião, de buy zone aqui para o Bitcoin, né? E para realizar nessa zona aqui próxima dos 17 mil e 200 dólares. Lembrando que a gente tem uma região... Com certeza, quem está aqui, ó... Quem está shortado vai botar os seus tops aonde, galera? Nessa zona aqui em cima, ó. A galera está escondendo os tops aqui. Mas o mercado pode ir lá, sim, estopar e liquidar essa galera aqui. Que eu acredito que seja até o mais provável, sim, tá, pessoal? Acredito que o Bitcoin tem um espaço para mover aí, tá? E estou esperando o Bitcoin nessa zona aí. Esperando ele voltar para essa zona dos 8 mil dólares para eu começar aqui a entrar com os meus shorts, tá bom? Então, no curto prazo estou ainda bullish com o Bitcoin, mas ainda no médio prazo aí, né? Para as próximas semanas. Eu acredito que sim, a gente pode ter problemas aí para o Bitcoin. Então, a gente vai, na minha opinião, dar uma andada aqui nessa região, tá, pessoal? Eu acho que é isso, por enquanto. Até a gente não ter uma... Algo muito importante acontecendo no mercado. Eu acredito que essa região aqui dos 15 mil e 400 dólares vai ser difícil o Bitcoin perder ainda, tá? Então, realmente aí é uma zona que a gente vai ter que ficar de olho, tá? Eu não espero... A gente pode ter, inclusive, subir aqui e voltar a testar de novo aqui se não tiver nada acontecendo com o mercado. Eu acredito que vai ser uma zona que a gente não vai perder por enquanto. A gente precisa realmente ver algum gatilho importante no mercado aí para a gente ver essa zona sendo perdida, porque perdendo isso aqui, galera, a gente vai lá para a região dos 13 mil, tá? 13 mil dólares e o Bitcoin já está bem descontado. Já caiu muito em relação a SP500 também, tá? Então, tem que levar tudo isso em consideração, tá? Não é porque a SP500 agora pode começar a retrair, que o Bitcoin pode... vai retrair de fato. Porque o Bitcoin já caiu muito em relação a SP500 aí, tá? Então, a gente tem espaço, na minha opinião, para mover para cima por enquanto, para a gente poder entrar em operações aí de short, tá, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Kingsfisher não está atualizando de novo aqui. Eu vou entrar com o contato com o suporte do Kingsfisher para poder entender o que está acontecendo, tá, pessoal? Infelizmente, não estou conseguindo ter updates. Vamos puxar aqui também o de 13 meses aqui no Reblock. Nada interessante. Puxar de um mês aqui, ó. Isso aqui é de 7 dias. Deixa eu puxar um mês aqui no Reblock para a gente ver rapidamente. Daí eu falo um pouco mais aqui sobre o grupo VIP para vocês. Está carregando aqui agora. Então, é, galera. Temos aqui, ó. Formando aqui desde essa zona aqui dos 8.300, potencialmente. Mas primeiro eu estou de olho na região 17.200 aqui, tá? E depois na região dos 8.400. A gente pode começar a avaliar aqui, então, a buscar esses shorts. A partir aqui da região dos 8.000, a gente pode ir escalando os shorts aí, tá? Mas eu vou atualizar vocês à medida que as coisas foram acontecendo. Isso aqui, o que eu estou fazendo aqui agora, então, para o Bitcoin. Então, aí, comente aí abaixo, por favor, se você fez um bom trade aí. Ou se você amarelou de comprar ali no fundo. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso, tá? Deixe seu like aí, é muito importante. Comente. E, galera, então, estou montando esse grupo VIP. Eu vou soltar, acho que hoje, aí um vídeo, tá? Hoje, amanhã, um vídeo explicando como fazer para você participar. É um grupo VIP gratuito, tá? Então, isso é o melhor de tudo. É gratuito e você vai poder falar com pessoas que têm o mesmo nível de trade que você, tá bom? Então, a gente vai poder agrupar as pessoas por volume de operação que as pessoas estão fazendo. Uma média mensal, tá? Então, vai ter gente de todos os níveis nesse grupo. A gente vai poder nivelar as pessoas e deixar que elas possam participar, né? Interagir com as pessoas que têm o mesmo nível, tá bom? Então, vai ser tudo explicado nesse vídeo aí. Aí, a gente vai melhorando o grupo aos pouquinhos. Vai ser gratuito. Para você participar, é muito simples. Eu vou explicar. Basta você ser afiliado de algumas corretoras aí que eu vou recomendar para você, tá? Uma delas aqui que eu estou recomendando e que eu uso bastante é a Bybit, tá, pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, no comentário fixado. Se você não tem uma conta na Bybit, cria essa conta. Eu vou deixar também aqui no final do vídeo, no tutorial, aqui em link aqui em cima também como você operar na corretora. Então, você operando na corretora, você já vai ser afiliado aqui também e também você vai poder participar do grupo VIP e ser alocado aí dentro do nível aí, né? De trade baseado no seu volume de operação mensal, tá? Essa aqui vai ser a ideia do grupo, não vai ser pago, você vai poder participar ali, tá? Todo mundo vai poder cooperar, inclusive eu vou estar lá, né? Está todo mundo cooperando, trocando ideias, né? Para poder, todo mundo vai se ajudar a ganhar dinheiro no mercado aí, tá? Esse vai ser o objetivo. Então, mais informações assim que possível aí no próximo vídeo ou no vídeo de amanhã. Eu vou explicar como vai funcionar isso aqui, beleza? Então, super simples. Vai ter mais corretoras também, tá? Fiquem tranquilos, vai ter mais corretoras, não só a Bybit também. Eu sei que algumas pessoas operam em outras corretoras também, tá? Mas, infelizmente, vai ter que ser proximamente uma conta nova se você não for afiliado ainda. Se você tiver dúvidas, você pode depois mandar um e-mail que eu vou ver se você já é afiliado ou não. Algumas pessoas já estão apoiando aí o canal. E a gente vai poder se organizar aí sem problema nenhum, tá? Então, amanhã mais novidades aí hoje ou amanhã mais novidades sobre isso. Então, eu desejo pra vocês aí bons trades, tá, galera? Vamos ver se o Bitcoin dá essa retraída aqui agora e busca essa rezona aqui dos 17.200 dólares. Mas hoje é um dia que vai ser um pouquinho volátil. Não quer ver como saiu aqui agora esses indicadores? Cadê aqui o indicador? Saiu. Ó, então foi um indicador bom. Saiu bem, saiu bem. Pedidos iniciais de seguro-desemprego saiu bom aqui, tá? Pra gente. Então, mais pedidos de desemprego. Significa que a economia está sentindo o aperto monetário, que é um excelente sinal aqui. Vamos ver esse Bitcoin agora nesse momento. Tá? Então, esse Bitcoin já estava precificando praticamente uma melhoria aqui disso, tá? Então, muito bom. Então, possivelmente, a gente vai ver o Bitcoin aí buscando a casa dos 8.000 dólares, mas eu vou atualizando vocês à medida que as coisas forem acontecendo aqui no canal. Então, se inscreve, deixa o like. Dê o vídeo aqui como operar na Bybit e a gente se vê, então, em breve. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.